Fala, meus amigos da Solar TV, mais um Solar TV começando aqui direto do Fórum GD, a primeira edição do ano, direto aqui de São Paulo, e não poderia faltar um bate-papo com o Carlos Evangelista. Tudo bem, Carlos? Tudo bom, como é que tá? Bem, você, como estão os trabalhos aí na BGD? Ah, pleno vapor, né? 2022 promete ser o ano de ouro da geração distribuída no Brasil, né? E 2023, mais ainda, e 2024, mais ainda, ou seja, a projeção é sempre crescente desse mercado, que é um dos mercados que mais cresce no mundo e aqui no Brasil tá seguindo o mesmo caminho. E quando a gente fala de Associação Brasileira de Geração Distribuída, a gente não tá falando só de fontes solar, a gente tá falando de várias fontes renováveis que a BGD faz trabalhos específicos pra isso, né? Exato, dentro do conceito de geração distribuída com fontes renováveis, né? Solar fotovoltaica, biomassa, biogás, resíduos sólidos urbanos, eólica... Hidrogênio verde. Que agora tá chegando, hidrogênio verde, marrom, tem cinza, tem vários hidrogênios. O verde, o Brasil, tem, assim, vários fatores competitivos que podem levar a nós, de novo, a liderança mundial nesse setor. Então, a gente tá feliz. São oportunidades de negócio de todos os lados, dentro da geração distribuída, geração própria de energia. O Brasil, recentemente, fica aí na posição top 10 em energia solar, né? E a gente sabe que são muitos desafios aí pra BGD também conseguir atender e entender o mercado de uma forma que consiga fazer um bom trabalho pra que esse mercado cresça com saúde e próspero aí pra todos. Qual que seria o maior desafio, assim, que você pode listar aqui pra gente? Será que eu não entendo porque o Brasil fica entre os 10 primeiros? O Brasil deveria ser o primeiro, o líder mundial nessa área. A gente tem vento de norte a sul, biomassa de leste a oeste. Sol, praticamente, o ano inteiro, nos países que mais tem horas de sol por ano, nós deveríamos ter condições de sermos líderes mundiais no setor de renováveis. Nossa matriz já é limpa, né? É hidrelétrica, temos tecnologia, temos gente, temos espaço, temos demanda. Eu acho que o Brasil na eólica, inclusive, é um dos maiores do mundo, né? Potência mundial de eólica. Acho que a gente tem condições de acontecer a mesma coisa na solar fotovoltaica, que é mais forte em geração distribuída, na área de biomassa. E isso, além de gerar empregos, coloca o Brasil numa condição única, competitiva no Brasil. Acho que os nossos políticos, tanto municipal, federal, estadual, têm condições e deveriam criar mecanismos pra catalisar, pra alavancar, pra estimular o uso e a produção de energias renováveis. Falando só de energia, não vamos nem falar da área de indústria, de equipamentos, senão fica... Exatamente, exatamente. Mas, em termos de demanda e produção de energias limpas e renováveis, a gente tem as condições de... Ideal. De atingir a liderança mundial. Sim. No setor. E fala até na questão... Nessa geopolítica, por exemplo, o Brasil pode ser um corredor de hidrogênio verde pra exportar? Sim, lá no Ceará, inclusive, tem um movimento forte lá, com o professor, o doutor, o Jorandir Pucanso, e vários outros profissionais extremamente competentes que estão no mercado há muito tempo, que estão criando condições, projetos de lei, normativas, webinários, workshops, congressos, empresas, ou seja, uma massa crítica de empresários, da academia, de estudiosos, de empreendedores, que estão vendo as vantagens de hidrogênio verde, onde pode ser aplicado, como isso vai nos ajudar na transição energética mundial, dos 4Ds. Você vê que tudo começa a ir pro mesmo caminho, a acontecer sincronizado, né? Energias verdes e renováveis, demanda por novas energias, transição energética mundial, energia solar fotovoltaica, geração distribuída, storage, hidrogênio verde, várias tecnologias diferentes, junto com o 5G, né? Permite a comunicação, praticamente em tempo real, uma conjunção de fatores que nos levam a chegar num novo mundo. Que legal. Daqui 4, 5 anos, quando a gente olhar pra trás, a gente fala, nossa, era assim que funcionava? Tá mudando, a gente, por exemplo, a gente tá fazendo um trabalho sobre mobilidade elétrica na Amazonas, né? Contratamos um consultor extremamente competente pra escrever um trabalho sobre isso. Qual que é a ideia? A pequena embarcação na Amazônia, utilizar a fonte elétrica, seja ela elétrica direta, o motor diretamente elétrico, ou seja ela de uma fonte limpa, por exemplo. O motor é a combustão, mas a fonte é hidrogênio. É oriundo de hidrogênio verde porque foi fabricado com energia limpa e renovável. As coisas começam a se fechar. Isso é em termos de associação. Em termos de grandes empresas, existem várias já pesquisando profundamente como é que pode se aproveitar das vantagens de serem mais competitivas com a produção de hidrogênio verde ou com energias renováveis, utilizando a solar fotovoltaica, aproveitando agora o PL14300, que criou as condições de estabilidade jurídica, regulatória necessária para as grandes empresas trabalharem nesse mercado. E isso a gente sempre tem que pensar em um ponto de vista sistêmico, não só de uma ponta, só de uma fonte, só de um tipo de profissional. Isso é a conjunção dos fatores que nos levam, vão nos levar a essa liderança mundial. Que legal, que legal. Bom, é muito bacana, pessoal. Se você acompanha aí a programação da Solar TV, fique atento que a BGD é uma parceira de anos trazendo informações. A gente, sempre que a gente precisa de uma consulta, a gente pode consultar abertamente a BGD, que eles ajudam a gente aí o tempo todo. Então, não é de hoje que a gente agradece aqui. Carlos, muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo, por todo esse trabalho que você vem desenvolvendo, a Solar TV vem desenvolvendo todos esses anos no setor de renováveis. Parabéns e continue assim crescendo, que você estimula muito novos empreendedores a irem atrás dos seus sonhos e fazê-los tornarem-se realidade. Obrigado. Um abraço, pessoal. Obrigado.